Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, agora a gente vai começar a resolver as questões da prova do segundo exame de qualificação de 2019, beleza? Roda a vinheta! Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem? Vamos começar essa prova? Prova linda, maravilhosa e tranquila. A primeira questão que a gente vai fazer é a questão 6. Essa questão, ela fala sobre o processo de especiação e você deve lembrar que existem basicamente dois processos de especiação. Ela pode ser a simpátrica ou a alopátrica. Simpática é quando o processo de especiação, formação de novas espécies, ocorre no mesmo ambiente. indivíduos que eram da mesma espécie sofrem mutações, sofrem mudanças, adaptações diferentes e formam novas espécies. Lembre que isso é bem difícil de acontecer, mas pode. A alopátrica ocorre quando eu tenho lá indivíduos no mesmo ambiente, mas de alguma forma esses caras são separados. O que a gente chama de isolamento geográfico, seja por o desenvolvimento de uma montanha, de uma cadeia de montanhas, por uma faixa de terra que se estenda, por um rio que mude de curso, por sei lá o quê. Beleza? O importante é que eles se separem. Fechado? Note que nessa questão, a imagem que você observa aí, essa imagem mostra lá a separação dos oceanos. O ístimo do Panamá impede esse contato desses níveis ou isolam eles geograficamente. Com o passar do tempo, ocorre mudança nessas características e ocorre a formação de duas novas espécies. Beleza? Lembre-se, esse carinha surgiu de uma espécie só. Era uma espécie, um ancestral comum e formou duas novas espécies. E é isso que a pergunta quer saber de você. O processo evolutivo que deu origem a essas duas espécies é denominado... Lembre-se, quando esse processo de especiação existe em dois tipos. Ele pode ser a anagênese ou a cladogênese. Note que na anagênese eu tenho um ancestral e ele sofre modificações e forma um novo. Beleza? É como se fosse uma linha direta aí durante o processo evolutivo. Agora, na cladogênese eu tenho um ancestral e ele vai formar o quê? Dois novos. Deu para entender a diferença? Observe que eu tenho um peixe ancestral aí que deu origem a esses dois. E eu formei duas novas espécies. Então, isso caracteriza uma cladogênese. Resposta, letra C. Corre para a próxima.